Esse vídeo é um apanhado de imagens que estavam esquecidas aqui no HD. Foi a primeira vez que eu fui para São Tomé. Esse é meu amigo Juninho. O outro dia a gente foi dar um rolê na cidade para eu conhecer. Depois, direto para o complexo da Eubiose. Eu não andei muito com a câmera, na verdade. Estava mais preocupado em curtir o rolê, né? Estava mais preocupado em curtir o rolê. cidade. Então é isso, estamos aqui em São Tomé. Esse é o Ceará, ele vem de morando em São Tomé. Valeu, bom trabalho. No caminho de volta encontramos esses dois, a Giovanna e o Giovanna. Por incrível que pareça, eu e a Giovanna já nos conhecíamos no Facebook. E aí fomos juntos para o Poço Verde. Se for, vá na paz. Música Lá conhecemos uma galera. Alemão, Guilherme. Vambora. Vem nisso, de Araraquara. Tá pronto. Foi. Vamos lá. Tem que pegar e andar mais. É isso. Espero que vocês tenham se divertido. Valeu. Tchau. 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 Tchau.